Boa tarde, gente! Vamos a respondendo a perguntas, vamos lá? Boa tarde! Oi, Nino, boa tarde! Rapaz, tá meio merda! Tá chovendo! Já encheu bastante em alguns lugares, a coisa não tá aquilo tudo, não. Achei, Adriana! Já vou iniciar aqui, tá, gente? Tchau, gente! Tchau, gente! Oi, Adriana! Se o Marcos volta, Adriana Maria, 3 do 3 de 77. Você quer saber se o Marcos, ele volta. Tá meio empacadinho, tá? Tem possibilidade, desde que você dê a abertura pra isso, tá? Uma vez que você dê a abertura, tá bom? Aí ele volta, tá? Sejam bem-vindos, meu povo! Obrigada, Adriana! Deixa eu ajeitar aqui, que eu tô achando que vocês estão mandando pergunta e não tá aparecendo. Vamos lá! Boa tarde! Boa tarde! Podem enviar as suas perguntas, tá, gente? A Flávia perguntou, você iria de saber se eu vou engravidar ano que vem. Vamos ver, querida. Se você vai engravidar ano que vem. Se tem energia de gravidez pra você ano que vem, Flávia. Tá um pouquinho difícil, tá? Pode ser que você tenha que fazer alguns cuidados aí com relação à tua saúde. Pra que você consiga engravidar, tá? Micael, Micael e Brito e Kaique vão voltar? Vamos ver. E a propósito, gente, pra quem tá aqui no TikTok e quiser prioridade na resposta, tá? Pode tá enviando o patrocínio de 100 moedas, tá? Ou me chamar no Zap pelo Pix, tá bom? Vamos aqui. Micael e... Micaelen, Brito e Kaique vão voltar? Vocês estão bem diferentes, tá? Uma das partes aqui eu não sinto querendo voltar. Tá bom? Pelo menos vai tá bem exigente, tá? Eu vejo aqui uma conversa acontecendo aqui entre vocês, tá bom? Mas eu ainda não sinto vocês voltarem. Tá bom, querida? A Josi perguntou, me dê um conselho, por favor, o que devo fazer na minha vida. Vamos ver, querida. Josenilda, Josenilda Souza, me dê um conselho, por favor, o que devo fazer na minha vida. Mulher, persistência, insistência, tá? Essa carta aqui, ela fala assim, ó. Não desiste. Coloca toda a energia, toda a tua força, todo o teu empenho, tá? É só uma fase. Tu vai ganhar tanto conhecimento, mulher. Tanto, tanto, tanto. Vai te abrir tantas portas. As coisas... Opa! As coisas vão melhorar e muito, tá? Não duvide de você, tá bom? E tu vai ter auxílio, tá? Oi, oi, Fê Ferreira. Para uma pergunta é 10 reais, tá? É só me chamar lá no Zap, tá bom? A Tayane quer saber se ela tem sorte no amor com o André. A Tayane quer saber se ela tem sorte no amor com o André. Vamos ver, mulher. Se tu tem sorte no amor com esse homem. Se tem sorte no amor de você com esse homem. Pegaçãozinha tem, tá? Pegaçãozinha tem, desejo tem, tá bom? Aproveita essa vibe na conquista, tá? Tem possibilidade, sim, de envolvimento aqui entre vocês, tá? Então, aí, ó. Já vai investindo aí, aos poucos, tá? Boa tarde, Leonilda. Érica quer saber como será esse final de dezembro na sua vida amorosa. Vamos lá, mulher. Como é que vai ser o teu final de dezembro na vida amorosa? Meio conturbado, tá? Se tu não... Se tu tiver com alguém... Tá, eu vejo aqui as pazes sendo feitas, tá? Se você tiver com alguém, tá bom? Se você não tiver com alguém, tá? Se você tiver solteira... Aqui aparece possibilidade de relacionamento, tá? Uma vez que você sai aí dessa marezinha, tá? Que tá meio, digamos assim, empilhada, tá? Oi, Elayne. Mas as coisas tendem a melhorar, tá? Essa maré aí mais difícil vai passar. A Fernanda Martins. Não, gente. As perguntas coloquem todas aqui. Não coloquem na caixinha, tá? Coloca tudo aqui, tá? Fernanda Martins perguntou se a Carla Gabriela pensou nela. Vamos ver, querida. Gilvane. Gilvane. Ah, não. Peraí. Opa. Fernanda Martins perguntou se a Carla Gabriela pensou nela. Pensou, tá? Veio na cabeça dela, tá bom? Respondendo a sua pergunta, sim, pensou em você, tá? A Gilvane perguntou, vou me acertar com o meu marido? Vamos ver se você vai se acertar com o seu marido. Gilvane, vou me acertar com o meu marido? Vai. Só que assim, ó. Eu tô sentindo ele aqui, não é que é querendo avacalhar. Cuida com qualquer chantagemzinha, tá? Porque eu sinto aqui uma certa chantagem aqui da parte dele, tá bom? E isso pode acabar incomodando o relacionamento, tá bom, querida? Oi, Fernanda. Oi, Grazi. Camu, tem que colocar o teu nome e a tua data de nascimento, tá bom, querida? Marta, Valério, o Natan ainda vai me procurar? Vamos ver, mulher de Deus, se o Natan ainda vai te procurar. Gente, gratidão pelos compartilhamentos, pelas curtidas, tá? Oi, Jéssica, moça das dancinhas maravilhosas. Eu te vi dançando, a coisa mais linda. Inclusive, a moça que fez essa tatuagem é maravilhosa. Natan ainda vai procurar a Marta? Eu não sinto... Engraçado, eu sinto aqui como se ele fosse mandar uma mensagem pra você, mas essa mensagem parece que vai se perder, tá? Vai se perder no caminho, tá bom? Tem possibilidade de vocês se verem novamente, de ele te procurar? Sim, tem. Só que eu tô vendo alguma coisa se perder, tá? Ou vai se perder, ou vocês vão começar aqui a falar sobre os assuntos aqui pelos quais vocês se afastaram, tá? Mas, respondendo a sua pergunta, sim, esse encontro, ele vai existir, tá? Gente, podem mandar as suas perguntas, tá? Oi, Adri! A F Ferreira perguntou se o Davi vai desbloqueá-la. Vamos ver, mulher. Se o Davi vai te desbloquear. Propósito, gratidão pra todo mundo que tá aqui, curtindo, compartilhando. Se o Davi vai desbloquear a F Ferreira. Pensando nisso, ele tá. Ele vai te desbloquear, sim, tá? Pode ser que leve um tempinho, mas ele vai te desbloquear, tá? Na verdade, eu sinto ele brigando consigo próprio, tá bom? É como se ele tivesse até mesmo amigos aqui que falassem Ah, não desbloqueia não, sabe? Então, tem um diálogo, assim, tá? De meio que de reclamação, entende? Pessoal que tá no Insta, cadê as perguntas de vocês? A Jéssica Pires perguntou se o Guilherme vai procurá-la. Vamos ver. E quem quiser prioridade na resposta, gente, é só mandar o presente de patrocínio de 100 moedas, tá? Ou através da consulta pelo Zap, tá bom? Que eu já respondo na hora, tá? Jéssica Pires, Guilherme vai me procurar? Tem possibilidade de ele te procurar? Tem. Pode demorar? Pode, tá? É como se ele tivesse que ter um motivo muito grandioso, tá bom? Tipo, ah, eu tenho que surpreendê-la, sabe? É como se algo muito grandioso tivesse que puxar ele pra ele conversar contigo, tá? Uma conversa à toa simplesmente não vai suprir em nada, tá? Oi, Valéria! Oi, Valéria! A Silmara perguntou se a vida amorosa dela vai melhorar. Silmara, minha vida amorosa vai melhorar? Se a sua vida amorosa vai melhorar em 2023. Novas oportunidades, novas fontes de renda aparecendo, você guardando dinheiro. Cara, coisa linda, tá? Você guardando dinheiro, tá? Só que é o seguinte, cuida aqui pra esse dinheiro não desvalorizar, tá? Não sei no que que tu vai investir, cuida pra não desvalorizar esse dinheiro, tá bom? A tua vida financeira, ela vai melhorar, só cuida com desvalorização, tá? Cadê as perguntas de vocês, meu povo? A Silmara e o Cival. A Silmara e o Cival e o Iremos voltar pra valer? Freitas perguntou se, Silmara... Nossa, essa luz... Não tô gostando dessa luz. Nossa, mas ficou muito escuro. Misericórdia. Se Val e você irão voltar pra valer, Freitas, vamos lá. Pelo menos tem investimento dele aqui, tá? Só que eu tô vendo como se a vida dele aqui tivesse altos e baixos, tá bom? Isso fizesse com que tivesse uma certa inconstância. Ele é de longe, mulher, porque assim, ó, eu sinto ele aqui indo e vindo, sabe? Ele é meio longe, mora perto, mora longe, tá? Mas eu vejo ele querendo e investindo pra que vocês voltem, tá bom? Oi, Jana! Boa tarde, Yassi! Gostaria de saber se... Sobre... Pera aí. Gostaria de saber, esse ano, 2023, nosso negócio de elétrica sai com o meu esposo? Se o negócio de vocês vai sair esse ano. Vamos ver aqui. De nada, Freitas! Gostaria de saber se o nosso negócio de elétrica sai esse ano de 2023. Érica Menon, 2023, tá? Ai, gratidão! Menina, eu não vejo aqui ainda sair, tá? Vocês vão ter... Aqui, ó, deixa eu te explicar. Gratidão, gratidão, gratidão pelos coraçõezinhos. Seguinte, Érica. Eu sinto aqui uma trajetória bem difícil, tá? Recursos escassos. É como se o ambiente, ele não estivesse favorecendo vocês de construir isso, tá? É como se vocês estivessem fazendo um produto ou um serviço, mas é como se esse serviço ainda não fosse ser empregado no lugar certo. Oferecido no lugar certo, vendido no lugar certo, para os clientes certo ou no momento certo, tá? É como se vocês estivessem, tipo, vendendo areia no deserto. É um exemplo, tá? Então, assim, ó. Provavelmente, vocês vão ter que mudar de local, tá? Porque aqui pede para vocês se locomoverem, tá? Vocês olharem aonde vocês vão montar o negócio de vocês, tá? Onde que está a demanda para o negócio de vocês acontecer, tá? Eu sinto o teu marido aqui meio desanimado, tá bom? Mas confiante de que vai dar, tá? Não sei se vocês estão com parceria ou alguma coisa assim, mas eu sinto que a quantidade de pessoas ou o tamanho do negócio que ia ser pode ser que reduza um pouco, que vocês façam uma parada um pouco menor, tá? Então, assim, vão com muita calma e estudem muito bem o negócio de vocês, tá bom, querida? Respondendo agora... Respondendo agora a Sirlaine, que me chamou lá no Zap. Já vou ler o teu trabalho. Sirlaine, Sirlaine, 18 do 6 de 81. Gostaria de saber se o Ronei Souza vai me procurar. Vamos ver, querida. Primeiramente, gratidão pela confiança, pela tua confiança, pela confiança de todos vocês. Sirlaine, se o Ronei Souza vai te procurar. A conversa entre vocês vai existir, tá? Mas eu sinto aqui que você vai ter que ir um pouquinho atrás. Vai ser meio que uma troca, tá? Você vai um pouco, ele vem um pouco, tá? Então, assim, é como se vocês dois fossem se aproximar por conta de um assunto em comum, tá? Por conta aqui de uma curiosidade. É como se ambos pudessem se ajudar em algo, tá? E aí, vocês conversando em algo e isso vai novamente crescer o amor, sabe? Crescer o interesse. Tá bom, querida? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. A Valéria perguntou... A Valéria perguntou se pode ajudar as pessoas. Posso ajudar essas pessoas, Amanda? Bom, eu não sei quais são as pessoas que tu perguntou se pode ajudar. Mas vamos lá, se você pode ajudar as pessoas sobre negócios. Se você pode ajudar as pessoas com os teus negócios. Valéria. Valéria Vieira. Se você pode ajudar as pessoas com os teus negócios. Engraçado. Ajudar, você pode. Não sinto aqui você ajudando de uma forma direta, tá? Não lembro aqui como que é o teu tipo de serviço. Mas eu sinto aqui você mostrando uma oportunidade. Você mostrando até mesmo um jeito de desenvolver algo, tá? De desenvolver uma técnica, tá? Encurtando até mesmo aqui um período que seria muito difícil, tá? Por exemplo, uma coisa que uma pessoa levaria, tipo, sei lá, dez meses. Tu ensina aqui ela a aproveitar o melhor que ela tem naquele período de tempo, tá? Então, seguinte, eu vejo que você é muito mais na mão na massa, tá? Você servindo de guia, mas é muito mais ali na mão na massa, tá? São coisas palpáveis, tá? São coisas palpáveis e focados aqui no intelectual, tá? Então, você entregando esse auxílio, tá? Então, respondendo a sua pergunta, sim. Oi, querida! Pra você que quer fazer pergunta no WhatsApp, tá? Você pode estar fazendo através do Pix, tá bom? Eu vou estar te mandando aqui os valores da consulta, tá? Uma pergunta é dez reais, tá bom? Bárbara Oliver, seis do cinco de oitenta e um. O término com José foi definitivo? Se o término com José foi definitivo. Bárbara Oliver. Se o término com José foi definitivo. Oxe, mulher! Foi. Foi. Tá? Foi. Mais lá pra frente. Pode ter possibilidade? Pode. Só que é mais lá pra frente, tá? Quando eu digo pra frente, isso pode levar alguns anos, tá? César, César, César Vera. Deixa eu pegar... Deixa eu botar aqui o meu zap aqui pra vocês. Quatro, oito, nove... Carina. Carina. Carine. A... Bom, Carine. Tenho volta com a Edilson. A Carine perguntou se tem volta com Edilson. Gente, o meu zap tá no link no início do meu perfil, tá bom? A Eline... A Eline... Cadê? Ai meu Deus, fugiu. Ele é... Não. Carine. Carine. Tenho volta com Edilson. Vocês vão voltar a se falar, tá? Não só ele, mas tem outra pessoa que vai aparecer aqui na tua vida, tá? Eu sinto aqui você meio que sendo disputada por duas pessoas, tá bom, querida? Eu não esqueci. Eu não esqueci. Eu não esqueci. Pessoal que tá aqui no Insta, pode mandar as suas perguntas, tá bom? Não é arquivar... Gente, gente, para quem me chamar no zap, tá? Anja, vou firmar relacionamento sério com o meu ficante Giovanni, Elaine Cristina de Paula, vamos ver, querida, se você vai firmar relacionamento sério com o Giovanni Ainda não, tá? Ainda não Cuida que isso pode ser um problema, tá? Essa questão de, ah, ter um relacionamento sério, tá bom? Se ficar muito insistindo nisso isso aí pode acabar sendo um problema, tá? Então, cuida, tem tudo para funcionar a relação de vocês Só que se você ficar brigando por isso aí, a coisa não vai dar, não vai dar certo não, tá bom? Oi, querida, perfeito, ó, eu não vou estar falando o teu nome aqui na live, tá? Pode ficar tranquila, tá? E, gente, para quem quiser que o seu nome não seja dito, tá? Pode ficar tranquila, é só escrever, não fale meu nome na live que eu não falo, tá? Vamos lá Se essa pessoa gosta de você, vamos ver, se essa pessoa gosta de você Gosta Só que essa pessoa aqui tem alguns momentos que ela cambaleia, tá? É como se algumas coisas o desagradassem, tá bom? Mas essa pessoa gosta de você, tem interesse por você Mas algumas, é como se a comunicação de vocês, alguma coisa que ficasse meio desagradável, tá? Ah, se essa pessoa vai te desculpar, se ele vai te desculpar, vixe, vamos ver Se essa pessoa vai te desculpar Tá dodói ainda o coraçãozinho Mulher de céu Se essa pessoa aqui tá num processo com ela mesma, tá? Eu ainda não vejo essa pessoa te desculpando, tá bom? Só que ela tá num processo de crescimento dela mesma, tá? Então, assim, ó Tu vai ter que ter paciência, tá bom, mulher? Se a pessoa vai te procurar Vamos ver Se a pessoa vai te procurar Desejo essa pessoa tem de te procurar, tá? Se a pessoa tem vontade, tá bom? Se a pessoa quer estar ao teu lado, quer falar com você Só que... Como é que se fala? A infantilidade é maior, tá? Se vai te mandar mensagem, vamos ver Se tem possibilidade da pessoa te mandar mensagem Tá bem difícil de te mandar mensagem, tá? Toda vez que essa pessoa escreve a mensagem Pensa em você Ela vai lá e acaba e... E... Apaga toda a mensagem revoltada, tá? Se vai demorar muito, vamos ver Se vai demorar muito aqui pra vocês voltarem a se falar Tá muito cedo, tá? Vocês tem que buscar uma outra forma de comunicação, tá? Se permitir aqui ver o relacionamento por um outro ângulo, tá bom? Porque enquanto ficar olhando ali pro problema Não vai rolar, tá? Não vai rolar Tem possibilidade aqui de relacionamento mais pra frente Uma vez que vocês amadureçam Tá bom, querida? Um beijo, fica com Deus Tchau, tchau Gente, quem mandou no WhatsApp pode ficar tranquilo que eu já vou olhar, tá? Vanusa Santana Menezes Afastados Caio me desbloqueia Vamos ver, querida Se o Caio te desbloqueia E te procura Vanusa Santana Menezes Você e o Caio estão afastados Vamos ver aqui se ele te desbloqueia e te procura Tem possibilidade sim, tá? De vocês voltarem a se falar Tudo vai depender aqui do grau de interesse, tá? Aqui não tá mostrando o encontro de vocês, tá? Mas assim, ó Se houver ali o interesse A curiosidade A vontade Algo aqui vai levar com que vocês voltem a se falar Tá bom? César 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 Vera César Vera César Vera Tem possibilidade de viver com o meu atual? Como assim? Se tem possibilidade de você viver com o teu atual marido? César César Vera Tem possibilidade de viver com o meu atual marido? Vamos ver, querida Se tem possibilidade de você viver com o seu atual marido? Tem Só que eu sinto aqui ele sempre muito insatisfeito É como se as coisas nunca fossem o suficiente, tá? Como se estivesse sempre faltando algo pra ele, tá bom? Isso aqui tem a ver com questões materiais, tá? Agora vamos a Natália Que me chamou lá no zap A Natália Perguntou se vai conseguir engravidar 12 do 2 de 95 Vamos ver, Natália Bom, primeiramente, gratidão pela tua confiança e de todo mundo que tá aqui comigo, gente Vamos lá Natália Vou conseguir engravidar? Vamos ver Energia infantil? Tem Tem possibilidade de gravidez aqui? Tem, tá, mulher? Eu sinto aqui o teu corpo já se preparando pra isso, tá? Se tu já não estiver, tá? Porque, assim, ó Já tem uma energia aí de criança te rondando, tá bom? Então aproveita aí pra exercitar aí, ó Me entendeu, né? Um beijo, querida Fica com Deus Tchau, tchau Yasmin Samara Eu e Tiago vamos ter reconciliação? Vamos ver, querida Se você Yasmin Samara E o Tiago Vão ter reconciliação Yasmin Samara E o Tiago Vão se reconciliar? Ai, ai Processo longo aqui, tá? Muito pensativos Vendo se vale Se não vale a pena Menina, eu não sinto aqui vocês se reconciliando não, tá? E pra essa reconciliação acontecer Pode levar aí um certo tempo, tá? Eu não sinto acontecer E pelo menos não no período aí de uns Três a seis meses, tá? Tá bom? Oi, querida Vamos lá Leicinara Ai, desculpa se eu errei teu nome de primeira Leicinara Cristina Dias 15 do 6 de 95 Adriano Carvalho da Silva Vai se arrepender e voltar pra você? Vamos ver Leicinara Cristina Dias Se o Adriano Carvalho da Silva Vai se arrepender e voltar para você? Vai voltar pra você sim, tá? Vai voltar pra você, tá? Espero que eu tenha te ajudado Um beijo Fica com Deus Tchau, tchau A Daniele Doutora Daniele Daniele Bruna Freitas Dantas 24 do 4 de 83 Melhorarei Minha situação financeira Nossa, no Instagram Às vezes é tão difícil ler Porque as letras Eu falo miudinha, miudinha, miudinha Vamos lá Daniele Bruna Freitas Dantas 24 do 4 de 83 Melhorarei minha situação financeira Você mora sozinha, mulher? Tu tens alguém? Vai vir uma ideia aí, tá? Se tu mora com alguém É como se a pessoa que morasse ou convivesse com você fosse dar uma ideia aqui, tá? Se você não mora com ninguém, tá? Se você não se relaciona com ninguém, tá bom? Então, você é casada, você é casada, entendi Seguinte, pode ser que essa ideia venha aqui do teu companheiro, tá? Por que que eu tô falando isso? Aqui é como se ele fosse dar uma ideia Fosse dar um clique aí pra você, tá? E a coisa fosse dar uma guinada, tá bom? E vocês... É como se uma oportunidade aqui fosse vir pra vocês, tá? Pra vocês conseguirem melhorar juntos, tá? A vida financeira de vocês, tá bom? Então, sim, as coisas vão melhorar, tá? E essa ideia vai vir aqui dessa energia masculina Que tá muito perto de você, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, sim E aí Rúbia Vieira, vida espiritual. Vamos ver aqui, a energia da tua vida é espiritual, mulher. Rúbia Vieira, Rúbia Vieira, vida espiritual. Eu vou até tirar uma outra carta aqui, de um outro tarô que eu tenho, de outros dois tarôs que eu tenho, na verdade. Vida espiritual. Rúbia Vieira. Menina, que processo é esse que você tá passando? Olha. Possibilidade aqui de possíveis ataques espirituais, tá? E são coisas aqui, ó, que necessariamente você vai... Como é que eu posso explicar? Sozinha você não vai conseguir. É como se tu precisasse de um apoio de alguém, tá? De algum orientador. Só que essa questão aqui não é somente espiritual, é uma questão física, tá? Então, seria interessante aí você ter alguém pra te auxiliar, tá? Ter uma pessoa que te oriente, tá bom? Pra você buscar novamente a alegria, tá? Você buscar novamente aí um respiro pra tua vida, tá bom? Pra não estar atraindo toda essa atenção aí pra você, tá? Esteja perto de pessoas que realmente te tragam uma boa orientação, tá? De pessoas que te acrescentem, tá bom? Tá querendo sair do centro? Puta merda. Ai, ai. Deixa eu ver aqui o negócio. Tu vai encontrar um lugar bem melhor, tá? Segue a tua intuição, tá bom? Porque o que tu tá sofrendo de ataque aqui, mulher, não tá escrito. Mônica, boa tarde, Cida. A Mônica perguntou, Mônica Silva, o que Breno sente por você? Vocês estão afastados. Vamos ver aqui o que o Breno sente por você. Alegria ao te ver, felicidade, sente atração por você. Sente o coração quentinho quando te ver. Mas... Parece que ele quer que você tome atitudes, tá? Ele até fica planejando falar com você, só que aí fica ali, ó. Tipo, ah, não vou sair daqui não. Aí ambos estão esperando um ou outro. Ambos esperando um ou outro. Mas vocês vão voltar a se falar, tá? Luísa Vitória, vida amorosa em 2023. Luísa Vitória, vida amorosa em 2023. Vamos ver, querida. Luísa Vitória, vida amorosa em 2023. Vamos ver a energia da sua vida amorosa, mulher. Vamos ver. Já toma um banho aí com rosas. Vida amorosas, pescoço pra baixo, pedindo aí amores pra você. Amores aí que valem a pena, tá? Que vão te acrescentar, né? Um amor que vai te acrescentar. Vamos ver. Luísa Vitória, vida amorosa em 2023. O que tem que ser eliminado da tua vida vai ser eliminado, tá? Engraçado, aqui não tá uma energia aqui de relacionamento, tá? Você buscando pessoas com conteúdo, né? Você não tá voltada para o emocional. Você tá muito racional aqui e isso é importante, tá? Bastante seletiva. Você só quer ali o conteúdo. Sabe que realmente vale a pena, tá bom? Menina. Até tem promessas de relacionamento aqui, tá? Mas eu não sinto a coisa indo pra frente, tá bom? Tá bom? Oi, Janessélia. Seja bem-vinda, querida. Gratidão pela tua confiança. Respondendo agora você aqui que me chamou no zap. Janessélia, 5 do 9 de 69. Casada, afastada. Ele volta ou assume a amante? Vamos ver, querida. Se ele volta ou se ele assume a amante? Nossa, mulher. Eu jurei que eu tava gravando aqui o que... Eu liguei aqui e não ligou. Janessélia. Vamos ver se a pessoa casada, afastada. Ele volta ou assume a amante? Eu sinto que nenhum nem outro, tá? Vai ficar em cima do muro. Cara, eu sinto ele querendo as duas coisas, tá? Querendo as duas coisas. Não vai... É como se ele fosse deixar a amante aqui de stand-by, tá? Deixar ali de escanteio, tá bom? Deixar no meio do caminho, mas não abandonar, tá? Eu não sinto ele deixando de falar com ela, tá bom? Mas ele vai tentar voltar a falar com você, tá bom, querida? Mas eu não sinto ele largando ela de mão, tá? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Diana Luz. Everson, tem sentimentos verdadeiros por você pra ficarmos juntos? Vamos ver, querida. Diana Luz. Sim, só que eu não sinto aqui que tenha maturidade o suficiente, tá? Não, até que tem. Até que tem. Só que vocês vão ter... É como se de tempos em tempos vocês vão ter que rever a relação, tá? Eu não sinto namoro aqui, tá? Não tá um namoro aqui. Mas existe a vontade, existe o desejo de ficar perto um do outro, tá? Mas eu não sinto namoro. A relação de vocês não vai ser uma tarefa fácil, tá bom? Mas toca a ficha, tá? Toca a ficha que vocês vão se relacionar legal, tá? Vocês vão aprender muito, mas vocês também vão se engalvinhar bastante, tá? Alisson Lima. Minha ex vai demorar pra voltar? Vamos ver, querido. Se a tua ex vai demorar para voltar. Alisson Lima da Silva. Se a tua ex vai demorar para voltar. Vai demorar não, tá? Não vai demorar não, tá bom? Eu sinto aqui como se vocês estivessem próximos um ao outro, tá? É como se vocês estivessem convivendo ali no mesmo lugar, tá? Mas a comunicação de vocês ainda vai ficar um pouquinho difícil, tá bom, querido? Então, presta atenção nisso, tá? Vocês vão estar próximos. Não sinto aqui... É como se vocês estivessem morando na mesma casa, mas ainda tivessem alguns estressezinhos, tá? Raul Vitor, tem sentimento pela Débora? Oi, Débora! Raul Vitor, tem sentimento por você? Vamos ver, mulher. Se o Raul Vitor tem sentimento por você. Tem, tem, tem sentimento por você. Oi, Priscila! Jéssica Pereira Santos, a outra vai se afastar do nosso caminho? Vamos ver se a outra vai se afastar do caminho de vocês. Vai não, tá? Tá de butuca, tá? Não vai se afastar, não, tá bom? MC Patrick. De estar tocando a tabaque ano que vem. Sabe que até eu tô querendo tocar também? Ah, meu Deus! Olá, querido! Se há possibilidades de ano que vem você estar tocando a tabaque... Uma longa trajetória... Tu vai conseguir, tá? Mas pode demorar, tá? Vai demorar um pouquinho, tá bom, querido? Suelen, Giovanna perguntou se a Suelen sente falta dela. Vamos ver. Suelen, Giovanni perguntou se a Suelen sente... Obrigada, Emília! A Giovanna perguntou se a Suelen sente falta dela. Falta, falta, não, tá? É que aqui não tá mostrando tristeza, mas mostra uma pessoa irritada, mal-humorada, tá? Sentindo uma falta, mas não é uma falta de tristeza, sabe? Sabe quando a pessoa tá com fome e a pessoa começa a ficar irritada, mas... Mas não sabe que tá com fome? É tipo isso. A pessoa sente a tua falta, sente a necessidade de estar com você, mas não tem noção disso, tá? Gente, vou ter que finalizar a live agora, tá? Mais tarde eu vou estar de volta, tá bom? Inclusive, pra quem quiser consultar no particular, me chama lá no zap, tá? O link tá no início do perfil, tá bom? Não precisa marcar o horário, tá, gente? Um beijo no coração de vocês, tá? Mais tarde eu volto. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau!